Olá galera do Canadá Classificarros, olha o carro que eu vou estar apresentando hoje para vocês. Estou falando do Honda Civic LXR 2.0, ano 2016, para você que está buscando um ótimo sedã, com boa manutenção, carro que alia desempenho e qualidade, está aqui sem dúvidas, é uma das melhores opções do mercado. Vou estar apresentando para vocês e mostrando todos os detalhes. E esse veículo está sendo anunciado através do Direct, um sistema que você negocia diretamente com o dono do carro. E caso você possua um carro na troca ou precise fazer o financiamento, a loja vai estar te auxiliando, pegando o seu carro na troca e fazendo parcelas que cabem no seu bolso. Então se você está interessado, já corre lá em nosso site, classificarros.com.br, aqui você pode ver o preço, simular o financiamento e enviar a sua proposta, que vai diretamente ao dono desse carro. Sem mais delongas então, agora vamos falar um pouco desse motor. Aqui a gente vai ter um 2.0 de 155 cavalos, um câmbio automático de 5 velocidades, direção elétrica, que essa versão é a top de linha. Aqui na parte do farol a gente já vê faróis com refletores duplos com o projetor. Farol de neblina na parte de baixo, detalhe em cromado aqui pela grade. As rodas são de liga leve no aro 17. Ele possui repetidor de seta nos retrovisores, calhas nos vidros, friso lateral aqui escrito Civic. A chave dele é essa daqui, com a abertura do porta-malas. Vamos estar mostrando agora todo o interior para vocês, qual que possui o acabamento dele em couro. Ajustes aqui do lado, na parte de altura do banco, melhor inclinação. Na parte da porta aqui, a gente vai ter o apoio de braço revestido em couro, os quatro vidros elétricos, travamento dos vidros, das portas e os retrovisores elétricos. Voltando aqui para a parte de dentro, a gente vai ter a abertura do porta-malas e da tampa de combustível. Vamos estar entrando nele e dando partida. Bom, então assim que a gente já entra, a gente já tem acesso aqui ao contagiros, na parte principal. E o velocímetro fica lá na parte de cima, com as informações do tanque e o computador de bordo. Deixa eu estar baixando aqui o volume. Ali a gente tem informações do computador de bordo, deixa eu estar fechando a porta aqui. Aqui na parte da esquerda do motorista, a gente já tem o modo econômico, que ele ativa e indica aqui para a gente, na parte de baixo do painel. O desligamento do controle de tração. O volante que possui revestimento em couro, com velocidade automática e aqui o controle lá da multimídia. A gente vai ter algumas informações ali, de rádio, de consumo também. Esse carro está com 106 mil quilômetros soldados. Lembrando que esse aqui é um motor Civic, um verdadeiro tanque de guerra, dificilmente dar problema, um dos melhores motores do mercado hoje em dia. Aqui a gente vai ter os comandos da parte do telefone, o rádio digital aqui na parte do meio, a multimídia com navegação, GPS, entrada DVD, cartão de memória, conexão. Aqui a gente vai ter um câmbio automático de 5 velocidades com o modo Sport, freio de mão, compartimento aqui com o trilho, dois porta-copos, né? O apoio de braço revestido em couro, com compartimento por dentro e entrada USB. O cinto de segurança dele possui regulagem de altura. Na parte de cima a gente vai ter o quebra-sol e o espelho com iluminação aqui na parte do lado. Está aqui uma ótima opção de sedã, para quem está buscando um carro completíssimo. Na parte de trás do volante, para quem quiser ter uma tocada manual, mais esportiva, a gente vai ter os paddle shifts. E vamos estar passando agora para os bancos de trás e mostrar todo o espaço dos bancos que ele oferece. Aqui na parte traseira, a gente vai ter os bancos revestidos em couro, encosto de cabeça para os três ocupantes, cinto de três pontos também para os três ocupantes, um apoio de braço revestido em couro com dois porta-copos, detalhe aqui na soleira escrito Civic, vidro elétrico, apoio de braço também em couro e iluminação aqui na parte central do veículo. E vamos estar passando agora para o porta-malas. Ele possui desembaçador no vidro traseiro e um porta-malas que comporta quase 500 litros e pouco mais de 450. Aqui a gente tem os bancos rebatíveis e todo o espaço desse porta-malas bem grande para a categoria. Com na parte de dentro as ferramentas e o step. E para você que está interessado, já corre lá em nosso site, não perca essa oportunidade. www.classificarros.com.br Lá você pode ver o preço, simular o financiamento e enviar a sua proposta para o dono do carro. E caso você queira falar com a gente pelo nosso WhatsApp, vai estar na descrição desse vídeo. Ou você pode ligar o nosso telefone e falar diretamente com um de nossos consultores. É 19-3243-6665. Ou a gente dá uma visita e vir até a nossa loja aqui no Jardim Guanabara, na rua Carolina Florenci, número 410, em Campinas. Esta é a Classificarros. Negociando veículos e fazendo amigos. Negociando veículos e fazendo amigos.